1, 2, 3, Nadama, tira o Terra Samba, não é Nadama Que legal, é só entrar no Pimento Guerra, galera Pois é, galera do Bloque do Turismo, PEG, Pernambuco, galera bonita do Frenço Nós somos o Terra Samba, estamos aqui no Bairro dos Artistas Para mandar um grande dia cheio para você, convidado na casa do Bairro dos Artistas da Marília E se você não pode faltar, o Bloque também vai estar lá Só um dia 25, brasileiro, estamos aqui nessa festa maravilhosa E curtindo o Frenço com a galera Por aí